Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, pra dar aquela variada, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a atualização massiva da versão 13.30 Bom, hoje é quarta-feira e não teve nenhuma atualização, ou seja, a atualização 13.30 vai acontecer somente na próxima semana, ok? E possivelmente vai acontecer na próxima terça-feira, no dia 21 de julho Porque já foi vazado pelos leakers que os carros, né? No caso, os carros comuns, as caminhões e os caminhões estarão disponíveis pra gente utilizar no dia 21 desse mês Então provavelmente na próxima terça-feira vai ter a atualização 13.30 E fiquem ligados porque meus amigos, essa próxima atualização massiva promete muitas novidades Inclusive possíveis vazamentos do evento de aniversário do Fortnite Vale lembrar vocês que o Fortnite Salve o Mundo foi lançado oficialmente no dia 25 de julho de 2017 O Battle Royale foi lançado dois meses depois Mas o Fortnite sempre comemora no evento de aniversário perto aí do dia 25 de julho Teve o evento, né, em 2018 O evento no ano passado também E possivelmente vai ter o evento, né, de 3 anos de aniversário Aí já na próxima semana, tá? Então fiquem espertos porque a atualização da próxima semana também promete vazamentos desse evento de aniversário Aí de 3 anos aqui em 2020 Então se tiver alguma outra novidade a respeito desse evento de aniversário Não é confirmado que ele vai acontecer Eu atualizo vocês aqui no canal E vale lembrar também que esse evento de aniversário sempre traz coisas muito boas pro jogo, né? Como por exemplo, recompensas gratuitas, desafios, um novo tema festivo aí do ônibus de batalha E também, né, pedaços de bolo espalhados pelo mapa que são consumíveis, tá ligado? Como eu disse, não é confirmado que o evento vai acontecer nesse ano De qualquer forma, se tiver alguma novidade sobre esse evento de aniversário Eu comento sobre isso aqui no canal com vocês E manos, olhem só, agora mudando um pouco de assunto Eu quero falar sobre o modo por tempo limitado que apareceu hoje no jogo Hoje apareceu o modo tiroteio de atiradores de elite Esse modo já estava disponível, porém ele estava na playlist de solo E agora ele voltou na playlist de duplas Então se você conhece algum amigo, né, que gosta muito do modo sniper Você pode agora aproveitar esse modo por tempo limitado aí jogando com ele E olhem só, manos, eu também quero falar agora sobre alguns bugs que aconteceram ontem durante um torneio Olhem só o que a Epic Games colocou ontem lá no Twitter Identificamos problemas com o paramento de partidas e pontuação nos torneios de hoje Que no caso, né, foi ontem à noite Estamos trabalhando para resolver isso o quanto antes Por conta desse problema, também desativamos temporariamente o modo arena E por conta desse problema, os campeonatos por grana do modo trios na região do Brasil Foi anulado e nenhuma premiação será enviada Então ontem, né, teve um problema aqui na região do Brasil E o torneio, né, do campeonato por grana do modo trios foi oficialmente cancelado, ok? E também o modo arena foi desabilitado temporariamente Porém, logo depois, ele já voltou ao normal Olhem só o que eles comentaram logo em seguida Os modos solo e trios do modo arena foram reabilitados Então se você gosta muito do modo arena, os modos já estão na 100% normalizados E só para encerrar aqui esse assunto de campeonatos Hoje também vai ter, né, campeonato por grana no jogo E olhem só o que a Epic Games colocou agora há pouco lá no Twitter O placar dos campeonatos por grana de hoje Será corrigido para se alinhar com a pontuação das regras oficiais Atualizaremos vocês assim que isso for atualizado no jogo Então se você gosta bastante, né, de jogar campeonatos por grana Você não perde um campeonato Fique ligado nessa parada bem importante também E manos, já que eu falei antes sobre o evento de aniversário do jogo Que possivelmente vai acontecer muito em breve Olhem só que interessante esse post publicado lá no Reddit Pelo usuário chamado Nick Ele colocou nessa imagem algumas sugestões De paradas que poderiam aparecer no jogo, né, por tempo limitado Só durante, claro, o evento de aniversário de 3 anos Aí do lançamento do Fortnite Ele escreveu o seguinte Ideias para o evento de aniversário 3.0 Se de fato acontecer Ele comenta aqui sobre os balões Que os balões poderão retornar, né, por tempo limitado Aí no jogo E não voltar nos modos arena, tá Então se você gosta bastante do modo arena Que é o modo competitivo Você não ser afetado, né, pela volta dos balões Eles voltarão somente por tempo limitado No modo solo, duplas, esquadrão, equipe tumulto, né, os modos que são casuais Vou dizer assim E claro, ele voltaria somente por tempo limitado Já que ele tem esse tema de festa, né, e tudo mais E acho que será bem bacana também Ele comenta aqui também sobre os diferentes tipos de bolo Eu comentei antes com vocês que os bolos Sempre aparecem no jogo, né, como consumível pelo mapa Durante o evento de aniversário Se eu não me engano, os bolos Quando você consome, né, você consegue 5 de vida E também 5 de escudo Uma parada muito boa Só que ele acha que será bem bacana Se nesse ano a Epic Games fizesse uma parada um pouco diferente E colocasse diferentes tipos de bolo Então ele colocou como exemplo na imagem Um bolo na cor mais roxa Um bolo na cor mais marrom Que quando você consome Você consegue paradas diferentes, né Por exemplo, um bolo te dá vida Outro bolo te dá escudo Um bolo pode te dar velocidade, tá ligado? Paradas um pouco diferentes Eu acho que será bem bacana se nesse ano A Epic Games fizesse isso também Achei uma sugestão bem interessante E aqui do lado direito Ele comenta sobre os helicópteros também Que ele acha que no evento de aniversário A gente poderia colocar uma música do lobby Enquanto a gente está dentro de um helicóptero Então se a gente estiver pilotando o helicóptero Ou só está de fato dentro dele Começa a tocar uma música do lobby Quem sabe a música de aniversário do jogo, né Para ficar com esse tema também E a última sugestão dele É do envelopamento e do ônibus de batalha Bom, essa sugestão, né Eu já comentei diversas vezes aqui no canal Que seria muito legal A Epic Games colocasse uma opção no inventário Para a gente poder escolher a temática do ônibus de batalha Já teve a temática de aniversário do jogo De Natal, de Halloween Do Deadpool, né Lançado recentemente Mas eu acho que essa ideia, né Vai demorar um pouco ainda para ser lançada Porque afinal Já vem sendo comentada há bastante tempo Aí dentro da comunidade do jogo De qualquer forma Eu achei um post bem interessante Para ser mostrado aqui no vídeo Então se realmente acontecer o evento de aniversário De três anos do Fortnite na próxima semana Essas paradas poderão aparecer no jogo Mas é claro Só apenas sugestões Então deixe embaixo nos comentários A sua opinião A respeito desse assunto também E rapaziada Lembrando vocês Que amanhã é quinta-feira Ou seja Já vai começar a quinta semana Dessa temporada E a quinta semana Promete muitas novidades Já que amanhã Oficialmente vai ser liberado A skin do Aquaman Dentro do jogo Para você conseguir a skin do Aquaman Na sua conta Você tem que completar Cinco desafios do Aquaman E o quinto desafio Claro Vai ser liberado Amanhã de manhã Lembrando que amanhã Pode ser que também Vai aparecer no mapa A cidade do Aquaman Como eu já comentei com vocês A cidade de Atlântida Mas isso ainda não é 100% confirmado O que a gente sabe mesmo Com 100% de certeza É que amanhã A skin do Aquaman Vai ser oficialmente liberada E olhem só O quinto desafio do Aquaman Que vai ser lançado Amanhã de manhã É o seguinte Para você pegar o tridente do Aquaman Lá no côncavo do coral Apenas um tridente Porque pelo que eu notei no mapa Tem três tridentes Para você completar o desafio Todos eles Ficam perto Lá do côncavo do coral Então amanhã de manhã Quando for liberado O quinto desafio do Aquaman Eu já vou postar um vídeo O mais rápido possível No canal Dando dica Como resolver o desafio Rapidamente Assim você já consegue Na conta A skin do Aquaman E aproveitando aqui Esse assunto de desafios Eu quero mostrar agora Para vocês Os desafios da quinta semana Dessa temporada Os desafios comuns Que também é claro Vão ser liberados Amanhã de manhã Olhem só Quais vão ser os desafios O primeiro Para você vasculhar baús Lá no litoral límpido Sete baús no total O segundo Eliminar três oponentes Em via do varejo Usar um jarro de vagalumes Ou uma pistola Sinalizadora Na cidade da cordilheira Que foram os dois itens Lançados nessa temporada Né? Um desafio bem de boas Para você pousar no iate E terminar no top 25 Da partida Para você capturar Cinco peixes Lá no penhasco praiano Tipo assim O penhasco praiano No início dessa temporada Estava totalmente submerso Mas nas últimas semanas O local né Começou a aparecer de volta No mapa né Por conta da evaporação Da água E no mapa do jogo Então amanhã Já que vai começar Uma nova semana Na temporada Mais água né Vai evaporar Então eu acho que o penhasco praiano Por conta desse desafio Vai voltar quase 100% Ao normal Para você aprimorar Uma arma lá Em fontes salgadas Coletar anéis flutuantes Lá em chaminés Chamoscantes E o último desafio Da próxima semana É para você Vasculhar caixa de munição Na fortilha Sete caixas Aí no total Lembrando né Como sempre Amanhã de manhã Quando esses desafios Foram liberados Eu vou trazer aquele vídeo Básico no canal Dando dicas para vocês De como resolver Todos os desafios Então se você tiver Alguma dificuldade Dá uma passada aqui no canal Tenho certeza que o vídeo Vai te ajudar bastante Ok? E por fim Guris E o último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre esse post Publicado lá no Reddit Pelo usuário Chamado Anime Lover Olhem só Ele colocou nessa imagem Um bug Que pelo jeito Vai acontecendo bastante Ultimamente Para a galera do console Um bug no inventário Como dá para ver na tela Aparece ali Manos vários botões Para você trocar os itens Ou seja Um bug muito chato Tipo assim Eu não estou sofrendo Com esse bug né Porque eu não jogo no console Mas só olhando Esse bug né Pela imagem Eu já fico Completamente agoniado Então imagina Quem sofre com esse bug Durante as partidas Deve ser muito chato mesmo né E pelo jeito Até o momento A Epic Games Não comentou nada Sobre esse bug Mas eu espero que em breve Ele seja corrigido né Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixa embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você acha Que seria bacana Ou não Se tivesse esse ano Novamente no jogo O evento de aniversário Do Fortnite Lembrando que o aniversário É no dia 25 de julho Já estamos bem perto Dessa data Então se o evento Realmente acontecer Na próxima semana Vão ter vazamentos A respeito disso E é claro Se tiver alguma novidade Vazamento O mais rápido possível Eu trago aqui no canal Para vocês E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande este vídeo Para os seus amigos Que adoram saber das notícias Novidades E tudo mais E aquele seu amigo né Que é muito fã do Aquaman Para ele ficar ligado Que amanhã Vai ser lançado O quinto desafio do Aquaman E se você completar Todos os cinco desafios Até hoje lançados Você já consegue Na conta A skin do Aquaman É uma parada bem bacana E a sua picareta também Que é o Tridente Um outro item muito show Que vai ser lançado Amanhã no Fortnite Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui